O que você correu? O Reis! 5.920 metros. 5.960 metros. 5.960 metros. Dão essa porra pra caridade, Reis, pelo amor de Deus. Dão essa porra pra caridade. O Reis! Ah, você veio. O Reis! Mostra, mostra o relógio, mostra o relógio. Não, isso tá acontecendo na corrida dele de manhã. Não foi aqui, ó. O Reis, o Reis, fala a verdade, Reis. Hoje você perdeu uns gols, você não costuma perder, Reis. É, hoje não foi o meu melhor dia, mas o campeão ajudou, a bola ajudou. Mas você tava mais participativo hoje, você pegou bastante na bola. Você fez algum gol, não? Fez um. Fez um. Então, mas foi bom, o jogo foi bom. Olha o camundongo aí do seu lado, ó. Não é ratão, não é camundongo.